Chega do trabalho, correria, janta, tudo tal Senta no PC, liga, prepara a live, thumbnail, descrição Tudo bonitinho, pronto pra começar Aí você aperta transmitir ao vivo Tá naaa! Dá aquele erro Você olha pro PC daquele jeito Ah, vou resetar o modem Vai lá correndo, desliga e liga tal Prepara tudo de novo, transmitir ao vivo Tá naaa! Erro de conexão Eu já passei por isso Por isso eu trago um tutorial pra vocês hoje Com algumas possíveis soluções Que resolveram o meu problema e talvez podem resolver o seu Tá com esse problema? Acompanhe o vídeo até o final Que com certeza você vai fazer a sua live ainda hoje Bora lá! Primeira coisa que você vai ter que fazer É baixar o Microsoft Visual C++ 2017 Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui Pra vocês irem direto lá Primeiro verifique se o seu sistema operacional é 64 bits ou 32 bits No meu caso é 64 bits Então a gente clica aqui, ó 64 bits Baixa Eu vou criar uma pasta aqui Tutô Vocês criam uma pasta aí Vocês vão usar, instalar e depois descartar Abriu a pasta Clica no botão direito Executar como administrador Sim Concorde com os termos e condições de licença Instalar Ó, deu um erro Qual que é o erro aqui, ó? Um ou mais problemas causaram e tal Outra versão desse produto já está instalada Então ele não está deixando eu instalar o C++ 2017 Porque eu tenho outra instalada Vamos fechar aqui Vamos lá em painel de controle Programas Desinstalar um programa Vamos ver qual versão que está instalada aqui Ó, eu tenho a 2008, 2010, 2010, até 2015 Eu vou tirar todas elas Então clica duas vezes Tem certeza que deve instalar? Sim A última Pronto, agora eu não tenho nenhuma versão do C++ Vamos fechar aqui Vamos voltar lá para a pasta Clicar de novo no botão direito Executar como administrador Sim Concordar com os termos e condições de licença Instalar Agora ele está instalando Instalação concluída com êxito Fecha E reinicia o computador Depois desse passo Você vai fazer o log off Vocês vão sair aqui, ó Log out Sai do stream apps Depois conecta de novo Conectou de novo Vai lá no YouTube Copia sua chave de transmissão de novo Vem aqui Cola ela de novo aqui Para certificar que a chave está ok Feito isso Beleza Tenta iniciar a live Não conseguiu iniciar a live? Vamos para um outro passo Esse próximo passo Você vai vir aqui na engrenagem Saída E certifique-se de que se você estiver usando uma placa NVIDIA Certifique-se de que a sua GPU esteja setada em zero Igual está aqui, ó Feito Tenta de novo Agora um passo muito importante Provavelmente o erro vai estar aqui Vocês vão fazer o que? Vão vir aqui na engrenagem de novo Vão vir aqui no modo avançado Rolar para baixo E vir aqui na rede Aqui em rede, galera Vocês podem setar a baixa latência Que ajuda a diminuir a latência da live Mas o importante é que vocês setem aqui O IP do computador da rede que vocês estão logada No meu caso é 192.168.0.13 Eu não sei por que Às vezes o OBS não consegue detectar a rede automaticamente Então tem que setar aqui Certifique-se de que a rede de vocês é uma parecida com essa Caso vocês não saibam Vocês vão vir aqui no painel de controle Rede de internet Central de rede de compartilhamento Ethernet Detalhes Aqui vai estar o IP do computador de vocês 192.168.0.13 É o meu O de vocês O que tiver aqui Vocês vão setar Aqui também no OBS Dá um feito Reinicia de novo o OBS E tenta fazer a live Se tudo isso ainda não deu certo Você pode vir aqui de novo na engrenagem Transmissão E aí mudem Setem outra coisa Além do que está setado aí para vocês Vem aqui Setem um tweet E tal, tal, tal Tenta Dá um feito Beleza Depois Fecha e abre o OBS Volta lá Isso é para recarregar os dados dos servidores Então volta lá de novo na transmissão Serviço de streaming Serviço personalizado Coloque a URL que está lá no YouTube aqui E a chave de streaming que está lá no YouTube aqui também Dá um feito E tenta conectar de novo Bom galera É isso Talvez antes de fazer tudo isso Faça dois passos Atualize a sua placa de vídeo E atualize O seu Windows Está tudo atualizado? Beleza Aí faz tudo o que eu mostrei Nesse vídeo aqui E tenta fazer a sua conexão Tenho certeza que vai dar certo Se deu certo Deixa aquele like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho Acompanhe minhas lives Para a gente trocar uma ideia Se conhecer e tal Conhecer o seu trabalho Você conhecer o meu E a gente se ajudar Como YouTuber Como streamer em geral Beleza? Muito obrigado Por passar aqui no canal do Boniel Boa sorte no trabalho de vocês E até o próximo vídeo Até a próxima live Até o próximo gameplay Fui!